No início do filme, vemos um casal sendo perseguido por uma gangue criminosa local liderada pelo notório Shang. Eles entram na floresta e decidem se esconder atrás das árvores. No entanto, seus esforços são inúteis, pois os bandidos conseguem localizá-los facilmente. Como resultado, o casal é cruelmente agredido e são mortos pelos três bandidos. Na próxima cena, somos apresentados a um casal chamado Yod e Buá, que moram em uma aldeia rural. Eles estão profundamente apaixonados e juraram se casar quando chegar a hora. No entanto, o relacionamento deles enfrenta a oposição da família de Yod, porque Buá é uma garota muda. O histórico familiar dela também é complicado, pois o pai abandonou sua família por outra mulher. No entanto, Yod permanece indiferente a essas circunstâncias e está decidido em seu desejo de se casar com Buá. Em um determinado dia, Yod e Buá estão perto de um rio próximo colhendo caranguejos para sua refeição. Ao voltar para casa com um balde cheio de comida, um grupo de encrenqueiros locais inesperadamente joga uma pedra em Buá e foge. Isso faz com que a garota inocente sangre, então Yod rapidamente a acompanha de volta para casa. Uma vez lá, a mãe de Buá cuida de seus ferimentos e pede que ela descanse um pouco. Depois disso, ela conversa em particular com Yod sobre o relacionamento dele com Buá. Ela o aconselha a parar de ver Buá, dizendo que ele merece uma esposa melhor e sogros melhores. No entanto, Yod afirma com firmeza que desconsidera as opiniões dos aldeões e que seu amor por Buá supera todas as outras considerações. Apesar de todas essas objeções de famílias e dos aldeões, Yod e Buá continuam seu relacionamento. Eles passam muito tempo juntos em atividades como pescar, cozinhar e compartilhar refeições. Cheng e dois de seus companheiros também residem na mesma aldeia. Eles parecem não ter trabalho a fazer e, como resultado, continuam vagando sem rumo pela aldeia, sujeitando os aldeões a tormentos e assédio. Eles se sustentam roubando dos residentes trabalhadores. O líder Cheng tem uma esposa que frequentemente o castiga por seu comportamento irresponsável, mas ele dá pouca atenção a isso. Um dia, quando Yod e Buá voltam após pescar alguns peixes, são abordados por Cheng e seus homens. Os gangsters roubam um balde cheio de peixes e Cheng começa a sediar Buá. Yod tenta defendê-la, mas os homens o dominam facilmente. Felizmente, a esposa de Cheng chega na hora exata e acaba com a briga. Antes de continuar com a história, quero pedir a todos que deixem um like e se inscrevam no canal para fortalecer o trabalho que é feito aqui. Agora, sem enrolação, bora continuar com a história. Mais tarde naquela noite, o pai de Yod, como sempre, implora a Yod para se mudar para Bangkok e encontrar um emprego lá. Ele acredita que é a única maneira de ganhar algum dinheiro. No entanto, Yod recusa, dizendo que prefere a tranquilidade da aldeia à vida caótica na cidade. Na manhã seguinte, um bandido anão rouba um cacho de banana de uma loja antes de fugir apressadamente. Coincidentemente, Buá passa pela mesma loja carregando bananas nas mãos. Como resultado disso, a dona da loja erroneamente presume que ela é a ladra e a ofende com insultos grosseiros. Por ser muda, a pobre Buá não consegue provar sua inocência e começa a chorar. Mais tarde naquele dia, a mãe de Yod faz uma visita à mãe de Buá e diz a ela para manter Buá longe de seu filho, porque ela nunca aceitará uma garota muda como sua futura Nora. Ao ouvir a conversa à distância, Buá fica desanimada. Depois disso, ela segue para os campos e começa a chorar. Ela não consegue entender por que toda a vila a odeia. Logo depois, Yod se aproxima dela e a abraça com força, prometendo que nunca mais sairá do lado dela. Ele também garante a ela que eles vão se casar em breve. Mais tarde, o casal segue para o rio para pescar. Enquanto Yod se ocupa em ajustar a rede de pesca, Shang e sua gang chegam furtivamente ao local e sequestram Buá. Eles a levam para a floresta onde Shang tenta violentamente despila. Buá bravamente tenta revidar, mas sua resistência só resulta em mais violência infligida a ela. Enquanto isso, Yod fica sabendo do desaparecimento de sua namorada e ao vasculhar os arredores, descobre seu chinelo abandonado. Isso o faz perceber que Buá está em perigo, então ele corre para a floresta e começa a chamar o nome dela. Pouco depois, ele avista os bandidos agredindo brutalmente Buá, levando-o a uma briga feroz contra eles. Infelizmente, Yod não é páreo e é facilmente dominado e nocauteado. Depois disso, Shang abusa da pobre garota e mata o casal a sangue frio. Os bandidos então enterram Yod e Buá em um local não revelado dentro da floresta. Naquela noite, a mãe de Buá espera ansiosamente que a filha volte para casa. Porém, quando a noite passa, sem qualquer sinal de Buá, ela decide visitar a família de Yod, esperando que eles tenham informações. Para sua tristeza, ela descobre que Yod também não apareceu. Mais tarde, os pais de ambos saem em busca de seus filhos desaparecidos. Ao chegarem aos campos, eles se deparam com os pertences deixados por Yod e Buá, intensificando ainda mais suas preocupações. Logo depois, eles recebem informações de um morador que os informa que Shang e sua gang estavam perseguindo o casal no dia anterior. Com esse conhecimento, os pais confrontam Shang em sua casa, mas como esperado, o notório líder da gangue os ameaça e os manda embora. Perdidos, os pais enlutados decidem denunciar seus filhos como desaparecidos na delegacia da polícia local. Até mesmo expressando suas suspeitas em relação à gangue de Shang. No entanto, a polícia insiste em evidências concretas antes de alimentar qualquer suspeita. Além disso, o chefe de polícia especula que o casal pode ter optado por partir para cidades maiores para começar uma nova vida juntos. Na próxima cena, somos apresentados a um membro da gangue chamado Lek. Ele está vagando sozinho na floresta, sobrecarregado pela culpa e incapaz de escapar do peso de suas ações e de ondas. Pouco depois, Shang e outro membro da gangue chamado Fat se aproximam dele perguntando se ele está bem. Lek confessa que está se sentindo um lixo pelo que fez e sugere até se entregar à polícia. Ao ouvir isso, um enfurecido Shang saca sua arma e aponta para Lek. Ele diz que vai atirar nele e matá-lo se a polícia descobrir sobre seus atos. Em seguida, o trio se dirige para a floresta para uma expedição de caça. Enquanto tentam encontrar alguns animais, surpreendentemente, eles são assombrados pelo espírito de Boá. Isso força os bandidos a fugir da floresta o mais rápido possível. Naquela mesma noite, eles são vistos curtindo com algumas garotas entregando-se a bebidas e a drogas. No meio de suas atividades, Lek pede licença para fazer xixi. Ao iniciar o processo, ele inesperadamente percebe uma garota vestida de branco deitada no chão. Lek se aproxima dela lentamente e a vira apenas para descobrir que é Boá. Isso o apavora, então ele rapidamente volta até seus amigos. Depois de encerrar a reunião, os bandidos voltam para suas respectivas casas apenas para serem atormentados por visões assombrosas de Boá. Lek, em particular, vai para a cama, mas continua a ver a forma espiritual de Boá aparentemente prestes a atacá-lo. Essa provação de pesadelo o priva de sono durante a noite. Pela manhã, Lek confia a Fett compartilhando as experiências assustadoras que ele passou. Para sua surpresa, Fett revela que também teve visões semelhantes. Lek propõe que saiam da aldeia e procurem emprego em cidades maiores. Ele também aponta que eles serão condenados se os aldeões descobrirem seus atos rediondos. No entanto, Fett incentiva o pensamento prático, dizendo que será impossível para pessoas como eles encontrarem empregos normais. Em seguida, o trio é visto novamente na floresta, engajados em atividades de caça. Dessa vez, as visões que Lek está tendo de Boá se intensificam, obrigando ele a fugir para salvar sua vida. Enquanto fugia, ele é subitamente atingido na cabeça com um galho de madeira, resultando em sua morte. Mais tarde naquela noite, Fett também é vítima de um pesadelo implacável que o priva do sono. Buscando consolo, ele se retira para o banheiro para se refrescar apenas para ser assombrado pelo espírito de Yod. Temendo que também seja morto, Fett visita um templo próximo na manhã seguinte e oferece orações por sua preservação. Depois disso, ele se encontra com Shang e resolve confessar seu crime aos aldeões. Mais uma vez, o líder da gangue fica com raiva e dá um soco no rosto de Fett, ordenando que ele fique em silêncio. Quando ele ainda insiste, Shang o espanca violentamente. Naquela noite, Shang tem um sonho arrepiante em que está preso à cama, atormentado pelos fantasmas de Yod e Boá, que o abordam ameaçadoramente com o machado. No dia seguinte, enquanto Fett está pescando em um rio próximo, ele se assusta com um som assombroso. Ele olha em volta, mas não encontra ninguém à vista. De repente, um barulho na água o assusta ainda mais. Aterrorizado, Fett tenta fugir, mas é pego por alguém por trás e submerso à força na água. As infelizes mortes de Lek e Fett preocupam o pai de Shang, então ele obriga Shang a confessar suas más ações, avisando-o de um destino semelhante se ele não o fizer. No entanto, Shang se recusa a reconhecer qualquer irregularidade temendo ser preso. Sem o conhecimento de Shang, os espíritos vingativos de Yod e Boá estão se aproximando dele. Durante a noite, Shang está dormindo ao lado de sua esposa quando ouve um som vindo da cozinha. Assustado, ele acorda à esposa perguntando se ela também ouviu o barulho. No entanto, ela o repreende por perturbar seu sono e volta para a cama. Logo depois, Shang ouve os mesmos sons mais uma vez, causando uma sensação de pavor dentro dele. Ele se levanta para acender as luzes apenas para descobrir que a lâmpada está com defeito. Dominado pelo medo do escuro, ele tenta acender uma vela, mas ela se apaga misteriosamente. Nesse momento, o espírito de Boá se materializa diante dele, assustando ele intensamente. Em resposta, Shang rapidamente pega uma faca e esfaqueia repetidamente a figura fantasmagórica. No entanto, ele logo percebe que esfaqueou sua própria esposa, resultando na morte dela. Shang não consegue acreditar no que fez e começa a chorar como um bebê. Nesse momento, uma figura não identificada aparece atrás dele e o deixa inconsciente. Depois de um tempo, Shang recupera os sentidos e se vê contido. E para sua surpresa e para a nossa, Yod e Boá aparecem na frente dele, ambos aparentemente vivos. Aqui, a verdade é finalmente revelada. Logo depois que os bandidos enterraram o casal, a chuva caiu fazendo com que eles recuperassem a consciência de seu estado sem vida. Então, apesar dos ferimentos, eles de alguma forma conseguiram se livrar da lama sufocante. Apoiando-se mutuamente um no outro, eles cuidaram de seus ferimentos e se abrigaram na floresta por vários dias. Lentamente, eles se recuperaram alimentados por uma determinação inabalável de buscar vingança pelas más ações cometidas contra eles. Acreditando que seria necessário o mal para destruir o mal, eles começaram a assombrar seus assassinos da pior maneira possível e depois os mataram um após o outro. Ao ouvir a revelação deles, Shang implora por sua vida, semelhante ao apelo uma vez dito por Boá no passado. No entanto, com a situação agora virada ao favor do casal, eles desconsideram seus apelos e acabam com ele, finalmente concluindo sua vingança. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo.